O Partido dos Trabalhadores está organizando hoje aqui, através dos mandatos dos deputados Ordenou Pereira e Zé Remundo, uma plenária com a presença dos candidatos a presidente do PT Nacional, Paulo Teixeira, do PT Estadual, Everaldo, e do PT Municipal, Rudival. Nós vamos ouvir as propostas de cada um desses nossos companheiros, quais as metas, os objetivos, as mensagens que cada um tem de dirigir, com a perspectiva do fortalecimento do nosso partido e principalmente trazer o nosso partido para as suas origens, que é a do melhor relacionamento com os movimentos sociais, com os trabalhadores, enfim, com toda a comunidade a fim de fortalecer o nosso partido, que é hoje um dos maiores partidos do nosso país. Hélio, esse movimento acontece a nível nacional? Ele acontece a nível nacional. Os candidatos estão visitando várias cidades e os nossos deputados conseguiram trazer tanto o nosso candidato Paulo Teixeira, que é deputado federal para São Paulo, como também o Everaldo, que é jornalista em São Azul, e o nosso Rudival, que é o coordenador da juventude aqui em Vitória da Câmara.